Veja os destaques da edição de hoje do Repórter Setorial. Pré-natal odontológico, saiba o que é e a importância deste exame para a gestante. Em Jacareí, multas de trânsito têm queda de quase 50%. É o que afirma a Secretaria de Mobilidade Urbana do município. Conheça o trabalho voluntário de algumas pessoas que trabalham sempre motivadas, mesmo sem remuneração. Este é o tema da reportagem especial de hoje. E você vai ver ainda. Você já ouviu falar em Maio Amarelo? Hoje é o nosso assunto que traz aqui o inspetor Edson Molinário, que é do Grupo de Educação de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal. É uma campanha importante, esse ano focada principalmente nos motociclistas, que são muitas vezes vítimas e causadores dos acidentes no nosso Vale do Paraíba. É já, já. Não saia daí. O pré-natal é um exame importante para a mulher durante todo o período de gestação. Mas o que é o exame pré-natal odontológico? Algumas doenças bucais podem aparecer com facilidade durante a gestação e influenciar a saúde do bebê. É por isso que as futuras mamães devem ficar atentas com a saúde da boca. A Sheila está grávida de quatro meses e, enquanto o José não nasce, ela tem cuidado bastante da gestação. Além de ir ao médico com frequência, ela decidiu fazer também o pré-natal odontológico. Antes de gravidar não tinha tanto conhecimento o quão importante, né, ter esse cuidado a mais com o nosso filho. Então, eu achei bem importante sim e recomendo para todas as mamães. Existe um mito de que durante a gestação é perigoso ir ao dentista e fazer alguns procedimentos. Mas, segundo essa ginecologista, é muito importante que as mães façam o pré-natal odontológico para prevenir doenças bucais que podem influenciar na saúde do bebê. Isso é muito importante, porque existe esse tabu da gestante. A gente, às vezes, tem medo de ir ao dentista e, de alguma forma, afetar o bebê. É o contrário. Na primeira consulta de pré-natal, o obstétra deve encaminhar todas as gestantes para consulta, para prevenção odontológica. Se tiver alguma patologia, ela vai poder ser tratada. A maioria das vezes é uma prevenção que, dessa forma, ela vai conseguir evitar doenças que, com a infecção dentária, gengivite, periodontite, ela pode acometer o neném e dar trabalho de parto prematuro, pode dar ameaças de aborto, pode romper a bolsa antes do tempo, a miniorrex, que a gente chama. E se você tratar a parte dentária, você consegue prevenir essas doenças para a mãe e para o bebê. Algumas doenças podem aparecer com mais facilidade nas gestantes, porque durante a gravidez, o organismo da mulher passa por um conjunto de alterações hormonais que mudam o pH da boca. Na gestação, a grávida tem os hormônios alterados. Consequentemente, a primeira alteração que tem na cavidade bucal é na gengiva. E a gengiva se torna inflamada, que a gente tem o nome da doença que é gengivite. E se não for tratada, se torna uma periodontite. E a periodontite já é uma doença bem mais grave, que pode acarretar outros problemas no corpo da mulher. Uma das doenças que hoje é muito conhecida é a endocardite bacteriana. Uma novidade que pode ajudar no diagnóstico precoce de algumas dessas doenças é esse equipamento que substitui aquele espelhinho que ajuda o dentista a enxergar os pontos mais distantes da boca. Com ele, é possível captar as imagens e ampliar 60 vezes. Segundo o dentista Ricardo, que atende em Itaubaté, esse check-up digital preventivo é a primeira recomendação para gestantes. Logicamente, a primeira dica é fazer o check-up preventivo digital para a gente detectar pequenos problemas. E aí, tratar esses problemas no começo. Então, ela dificilmente vai ter algum problema grave se ela fizer o tratamento precoce. Então, uma das doenças que acomete mais as grávidas é a gengiva. Então, a gente vai fazer controle dessa gengivite, vai dar orientações de higienização, como usar o fio dental, como usar a escova e como fazer a correta higienização realmente da boca para que ela não tenha problemas mais graves. Além de ter uma gestação acompanhada por um dentista, é importante que as mães também façam uma boa higienização em casa para reforçar a prevenção de doenças bucais. A Sheila sabe bem disso e tem seguido todas as recomendações do dentista porque já percebeu a importância que esses cuidados têm para a saúde do bebê dela. Eu acredito que pelo contexto do que ele oferece, essa segurança a mais, tanto para a gente como para o nosso bebê, eu achei que é um procedimento muito rápido e muito seguro. Então, eu realmente indico para todas as grávidas que estiverem nos assistindo poder procurar e pesquisar e se informar mais um pouco a respeito desse assunto. Durante este mês de maio, ocorre a campanha nacional odontológica Check-up Preventivo Digital Gestantes. O objetivo da campanha é realizar exames preventivos e conscientizar as mães sobre a importância da saúde bucal. No próximo sábado, um grupo de dentistas vai realizar essas ações em Taubaté, na Praça Dom Epaminondas, das 8 horas da manhã até as 3 da tarde. As unidades do PAT e posto de atendimento ao trabalhador na região do Vale têm 193 vagas de emprego em diferentes áreas. O maior número de vagas está em Jacareí e São José dos Campos, com 35 oportunidades cada, seguido por Caraguatatuba, com 27, e São Sebastião, com 23. Os interessados devem procurar essas unidades do PAT com documento de identidade e carteira de trabalho. O Brasil tem cerca de 40 mil drones registrados na ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, e para garantir a segurança das pessoas e da navegação aérea, uma campanha alerta para as regras sobre o uso desses equipamentos. Eles começaram a ser usados por militares em guerras, mas hoje servem também para resolver problemas do dia a dia. Este, por exemplo, já está em operação para monitorar banhistas numa represa de São Paulo. Pela agilidade e pela potência das câmeras, quando identificamos algum com dificuldade, nós acionamos o dispositivo, que joga uma bolsinha, que assim que bate na água, em questão de um segundo, ela infla, se torna uma boia. Este aqui, um dos maiores, faz mapeamentos de topografia, altitude e distância. Coletar diferentes informações das perfis terrestres com bastante precisão e bastante riqueza de detalhes. Os drones são destaque desta feira internacional em São Paulo. Este é um modelo leve, desenvolvido por alunos da Faculdade Federal de Itajubá, em Minas. Ele é capaz de identificar pessoas. É muito útil, por exemplo, no caso da polícia. Para você, por exemplo, você pode fazer um reconhecimento do local sem ter o risco e o perigo de você enviar alguém lá. Em apenas oito meses, o número de drones com registro no Brasil saltou de 13 para quase 40 mil, mas incluindo aqueles sem registro, a estimativa é que eles já passem dos 100 mil. Com o alto crescimento do uso nos últimos meses, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo está fazendo uma campanha para garantir o cumprimento das regras de uso e evitar acidentes. Um drone é, por definição, uma aeronave. Sendo uma aeronave, ele tem que seguir toda a regulamentação prevista para aeronaves. O voo não autorizado pode colocar em risco pessoas e a própria navegação aérea. Para saber quais as regras para cadastrar um drone na ANAC, é só acessar o site anac.gov.br. Lá vai estar disponível uma cartilha para os usuários com todas as orientações. A partir desta quinta-feira, a Escola do Trabalho de Taubaté, Unidade do Centro, abre inscrições para 20 vagas para o curso de padaria artesanal. As vagas vão ser distribuídas nos períodos da manhã e da tarde. As aulas vão ocorrer de segunda à quinta-feira. O preenchimento dessas vagas é por ordem de chegada e a matrícula deve ser feita somente pelo interessado, que deve levar documento de RG, CPF, comprovante de residência, e título de eleitor. As inscrições podem ser feitas em horário comercial na própria unidade, localizada na rua Armando Salles de Oliveira, 284. A Câmara de Jacareí aprova por unanimidade o projeto de lei que propõe reajuste de 3,54% retroativo a 1º de março de 2018 aos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas. Vereadores de Jacareí aprovaram uma proposta de reajuste salarial para servidores públicos municipais, incluindo secretários e presidentes de fundações e autarquias. O secretário de Administração e Recursos Humanos, Felipe Cepinho, conversou com a nossa reportagem. São dois reajustes, um reajuste de 3,54% para todos os servidores e comissionados, que é baseado em que? O ICV, que é o índice de custo de vida, que é 2,54%, mais 1% de aumento real. E os índices dos secretários, que são 2,55%. Hoje, no executivo, o salário máximo é do secretário de presidentes, porque o salário do prefeito é pago pelo município de São Paulo. E o salário hoje do secretário, que é de 11,400%, vai para 11,691%. De acordo com o Felipe, o valor será retroativo e ainda haverá um outro aumento. O Vale Refeição teve um aumento de R$ 3,00, de R$ 17,00 foi para R$ 20,00. Isso representa um aumento de 17,65%. De Jacareí, Thais Olovick, para o Repórter Setorial. Ainda de acordo com o secretário, a administração está trabalhando para poder dar aumento real ao servidor, principalmente através da reforma administrativa, que vai ocorrer até 2020. Logo após essas correções salariais, o foco será o aumento via dissídio, que deverá acontecer todo ano na data base do mês de março. Depois do intervalo, você confere o que motiva uma pessoa a fazer trabalhos voluntários. A gente volta já já. E aí E aí E aí E aí Obrigado.